E um dos perrengues, né, Coutinho, de fazer parte dessa vida de viver viajando por aí é o tempo de voo, né? Imagina você ficar dentro de um avião, lá na classe econômica, por exemplo, e você vai fazer uma viagem de longa duração. Agora, tá preparado, Coutinho, pra encarar um voo de 20 horas sem escala? É isso que você veio contar pra gente? Sem uma paradinha? Aí levanta pra caminhar no avião, fazer um alongamento? Como é que vai ser isso, hein? Então, a Quantas, que é a principal companhia aérea da Austrália, anunciou no início dessa semana o mais novo voo mais longo do planeta. Ele vai só se concretizar ali por volta do ano de 2025, mas acho que é pras pessoas já irem se preparando psicologicamente, como disse a Débora. Serão dois voos mais longos do mundo, né? Na ordem Nova York e Sydney, que vai ter uma duração de 19 horas, 16.700 quilômetros, E aí sim, o mais longo do mundo, Londres, Sydney, com uma duração de quase 20 horas. Eles acham que dá pra fazer o trecho em 19 horas e 19 minutos, se tiver com vento favorável, etc e tal. 17.800 quilômetros. Hoje em dia, o voo mais longo do mundo é da Singapore Airlines, de Nova York e a Singapura, 18 horas pra percorrer 15.340 quilômetros. Nesses aviões, a classe econômica é um pouquinho melhor do que aquela que a gente tá acostumado ou desacostumado, um espaço um pouquinho maior. E aí tem primeira classe, com chuveiro, com cama, com guarda-roupas, etc e tal. E sim, são feitos vários estudos pra ver se o ser humano consegue aguentar, com diferença de pressão e muito tempo, a maioria do tempo sentado, tanto tempo assim de voo.